Essa daqui é a Forkipsa entrando pela primeira vez no Shop Tour. É uma lojinha descolada pra você que gosta de roupa transada, tá? Na verdade ela tem cara de surf shop, trabalha com aquela qualidade que se aprecia. Toda malha é malha nota 10, o jeans, tem muita variedade, gente. Tem camisetas de todos os estilos, bermudas pra você que vai pra praia, camisetinhas, topzinho, vestidos. É realmente uma loja nota 10. O legal é o seguinte, precisa ter dinheiro hoje? Não, pode pagar em três vezes, quantas vezes você quiser. Três vezes, é uma maravilha, né? Olha só, dia 6 de janeiro, primeiro, Chaquinho, segundo, 6 de fevereiro, terceiro, 6 de março. E se quiser pode pagar com qualquer cartão de crédito, certo, Mariana? Certo. Vamos começar mostrando aqui, olha, bermuda, é uma bermuda de canvas. Agora o toque dessa bermuda, só surfista mesmo, entende? Anota 10, tá saindo quanto essa bermuda? 13 reais. 13 reais, baratésima, tem várias cores, um bordadinho bem transado, tá? E o caimento é legal, isso aqui é importante, uma bermuda que fica transada no seu corpo. Aqui, olha, as blusinhas são super gostosas, é um cotton 10, aquele cotton de primeira mesmo, sabe? Atrás, olha, esse aqui tem um trabalho super transado, fica bonita agora no Réveillon, né? Fica bonitoso. Olha essa outra aqui, que bonita. Tá saindo quanto cada uma dessas? 7,50. 7,50 reais, olha pra mim, não existe nesse preço com essa qualidade a 7,50, tem que aproveitar, tá? Aqui, olha, a calça, essa calça tá super transada, é uma calça de brim, bem gostosona, larga, tá? Tem outros modelos, tem jeans também, tem black, tem jeans convencional, várias lavagens diferentes, qualquer calça, 23 reais, não é isso? E essas camisetas são maneiríssimas, quanto tá saindo? 11 reais. 11 reais, com bordado, muito legal, é dar shots, não é isso? Isso. Exóticos, muito transada a camiseta, hein? Gente, tem com golinha portuguesa, tem várias malhas diferentes, tem listadinha, tem bordada com um botãozinho, gola portuguesa, enfim, nota 10 pra essas camisetas. Agora aqui, qualquer uma dessas, 9 reais, olha, bordada. Tem quadricomia, que são camisetas bem legais, com estampa na frente, com estampa atrás, do jeito que você quiser, viu? O importante é que eles estão em promoção especial durante essa semana, de segunda a sexta-feira, a loja abre das 9 da manhã às 8 da noite, sábado e domingo, das 9 às... 18 horas. Endereço é lá, meio da Santos, 539, entre... A Brigadeira Luiz Antônio e a Manuela da Nóbrega. Qual o telefone daqui, Mari? 289-2775. Todos os cartões, em três vezes, sem precisar de dinheiro nenhum agora, nem pense em perder. Venha voando pra Forkips, certo? Certo.